Começou a funcionar um sistema desenvolvido pelas operadoras para bloquear celulares e tablets piratas ou originais, mas que não tenham certificação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. É considerado um celular ou tablet pirata todo tipo de aparelho que não tem o selo de homologação da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel avalia os aparelhos comercializados no país e atesta se eles atendem aos padrões de qualidade e de segurança. O registro é feito por meio de um número, o IMEI, que consta nos aparelhos. Com a nova norma, todo aparelho que não tiver um IMEI compatível será bloqueado e não poderá fazer nem receber ligações. Por enquanto, a agência ainda não disse o que vai acontecer com os aparelhos comprados desbloqueados no exterior e trazidos de maneira legal para o Brasil. Um smartphone top de linha sai até pela metade do preço nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.